São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, das dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, quinto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas crianças e jovens. Quinto dia do nosso ciclo novenário, momento de graça, momento de amor, momento de mergulharmos junto com o Senhor na vida das nossas crianças e jovens. Assim, São José é lembrado como um grande protetor. Vejam, a imagem do Pai que Jesus teve é antes a imagem de São José. Embora guardando em si toda a ciência infusa, o Senhor vai dando capacidade à sua vida humana para que ela vá reconhecer, no ponto máximo da cruz, a sua divindade. Por isso, o olhar de São José foi o primeiro olhar de Pai, de fato, que Jesus reconheceu. E José teve essa pureza, essa pureza de maneira nenhuma, projetar um Pai que ele mesmo era em si mesmo. Olha que bonito isso. A trindade manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo, através da segunda pessoa da Santíssima Trindade, quis ter um Pai na terra e escolheu São José. Por isso, nós emprestamos São José e recebemos por empréstimo de Jesus, também como Pai adotivo a cada um de nós, como intercessor, especialmente pelas nossas crianças e jovens, nas quais, aliás, Jesus também tinha predileção. Mas agora a gente vai agradecer e depois a gente volta para rezar e rezar com força, pedindo a proteção para as nossas crianças e jovens. Cantinho da Gratidão A gente vem nesse Cantinho da Misericórdia sempre com a intenção de agradecer. Bem pertinho aqui do nosso presbitério, do ladinho aqui, Jesus sacramentado, nosso Deus amado está aqui, onde a gente faz as nossas orações, onde a gente coloca depois sobre o altar Jesus para adorar, para que Ele nos ajude com a bênção do dia a dia, na intenção de cada dia, do nosso abençoado ciclo novenário. E a gente tem feito uma experiência de amor. Os nossos patronos, patronas, gente que liga agora e quer se tornar um filho e filha de São José, está tendo a oportunidade de falar comigo ao vivo. Eles já estão buscando o nome da pessoa, estão transferindo aqui a nossa equipe, está fazendo essa ponte de alguém que ligou agora para o 0 operadora 11 4200 8080 e já vão me entregar o nome. Vamos ver com quem eu vou falar. É da cidade de Sales, no interior de São Paulo. É a Geni de Campos, Jacinto. Alô, paz e bem, Geni. Amém, padre. Que alegria falar com o senhor. Ô, alegria mais nossa. E um abração e um beijão para todo mundo de Sales. Obrigado, está eu aqui e meu marido aqui. Ô, como é que é o nome do marido? Domínguez Ribeiro dos Santos. Olha o seu Domingos, que bonito nome. Que Deus te abençoe também, Domingos. Ô, pai, graças a Deus, padre. É uma besta, padre. Que bom. Então, nós moramos no rosto, padre. Ah, olha que coisa boa. Epa, e pesca muito? Tem muito peixe aí? Ai, padre, eu estou com bastante peixe. Eu estou com muito mesmo. Ah, então tem que chamar para eu comer um aí junto com vocês. Vem aqui, é filé de curvina, porquinho. Coisa boa. Adoro porquinho fritinho assim. Olha a delícia. Ah, então... Mas, Geni, me fala uma coisa. Eu quero rezar nas suas intenções hoje. Que intenção você traz para o padre rezar nessa novena de hoje? Ô, padre, eu tenho tantas intenções desses nossos irmãos, desses cadastros que estão acontecendo, né? Sim, sim. Mas, especialmente, assim, de família, padre, que eu e meu marido não sofrem muito, é com o meu filho, do filho dele. É droga, padre. É. Então, a gente sofre muito na família, sabe? E eu queria que Deus colocasse a mão sobre esses meninos. Meu bebe muito, gasta muito. Então, nós vamos colocar isso aí na intenção dele. E a nossa saúde, né? Que nós fomos doce, né? Uma coisa ou outra. É isso que eu peço de coração. Que Deus tenha misericórdia, São José em terceira por nós. Que bom, que bom. Geni, então, é uma alegria eu poder te receber aqui. Eu vou colocar hoje, de modo especial, aí a intenção pela saúde, né? Física e espiritual da tua família e também de vocês. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. E agora é hora da gente rezar, porque trem bom é rezar. Bora lá. Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração, dessa abençoada novena. Momento de graça, aqui no canal da família. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede nós vos pedimos o Pai e protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus Diz-se-lhes Jesus Deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E depois de impor-lhes as mãos, continuou seu caminho. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Diz-lhe Jesus, Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Mateus, capítulo 19, versículos 14 a 17. A Palavra de Deus A Palavra de Deus sempre nos dá pistas seguras de que devemos imitar as crianças como um modelo de pureza e, ao mesmo tempo, de encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. É, de fato, possível que a gente imagine o que Deus, de fato, espera que a gente compreenda a partir dessa didática. Alguns relatos da vida de Jesus, mesmo paralelos, eu digo que não deixam de ser canônicos, porque, de algum modo, romancizam a vida de Jesus, o mostra sempre muito perto das crianças. E quando, de fato, a gente se encontra dentro dessa expectativa de estar perto dos pequeninos para ensiná-los, para entender que tudo aquilo que eles nos mostram são algo absolutamente novo, necessário para que a gente, inclusive, se desenvolva, pensando também na criança, por exemplo, dentro da família. O que e por que Deus nos dá a possibilidade de refletir o sempre novo, se não a partir daqueles que são criados para, justamente, dar continuidade, não só à nossa espécie, mas à espiritualidade. Esse recado que Deus dá, então, a servir para nós ainda hoje, com muita atualidade, é, sim, de uma catequese que, de fato, faça com que os adultos reproduzam os mistérios que trazem na tradição, sem se esquecer que, de fato, como o próprio Jesus diz, a gente tem que tirar as coisas velhas da tradição, mas também as novas. A riqueza da vida, ela se renova, sim, quando o homem e mulher se encontram em um ato gerativo. E esse ato gerativo, procriativo, de fato faz com que toda a humanidade possa perceber o seu futuro no rosto de uma criança, mas também perceber a sua inocência, perceber a sua entrega a Deus. Da mesma maneira que uma criança inocentemente ama o pai e a mãe, nós somos chamados a amar a Deus pai. E por que esse tema está dentro de uma novena dedicada a São José? A gente lembra sempre que existe um fator psicológico na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda menino como aqui representado. Ele não poderia ter jamais nenhum tipo de deficiência no amor do pai, porque o contato com a própria Santíssima Trindade na figura do Divino Pai Eterno dependia do cuidado deste homem, São José. E por isso, a perfeição dessas relações, tanto materna quanto paterna, marca a Sagrada Família. E de fato, José e Maria mostram para o próprio Jesus o que é lidar com a santidade, com a pureza, com a própria divindade no seu cuidado. É claro que ao longo da vida, na imigração e em tantos e tantos outros momentos, tanto José quanto Maria, tiveram dificuldades para proteger Jesus do mal que existia. Embora a sua cruz houvesse de acabar com todo o mal, este momento de fragilidade não deixou de mostrar aos seus pais a santidade, a inocência, o verdadeiro sentido do encontro das gerações, que, aliás, o Papa Francisco tanto insiste. Hoje, ao rezarmos pelas crianças, a gente tem que ter a sabedoria no coração de fato de reconhecer isso. Reconhecer, sim, que elas podem ser más, mas antes, se bem alimentarmos elas com o nosso testemunho, elas deixam de cair nessas tentações, que também lhes são próprias. E na sua inocência, nos ensinam a amar a Deus com inocência e a contar com Ele como um Deus de providência, como um Deus bem perto de nós, mesmo quando nossas carências falam mais alto do que as nossas responsabilidades. Junto com São José, a gente quer aprender tanto a ser filho quanto a ser pai, tanto ao respeito quanto às crianças e aos jovens, e a Ele nós queremos consagrá-los, porque sabemos que o mundo cada vez mais, se você já percebeu isso, trabalha na mentalidade, trabalha com força para desvirtuar quanto mais cedo possível nossas crianças e os nossos jovens. Vamos rezar mais um pouquinho com São José. Oração a São José Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheio de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente, guarda a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos no alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas e assim como outrora, salvar-se da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do Céu Agradeço a São José por uma graça alcançada. Todos os dias fazia novena pedindo para que eu pudesse fazer a cirurgia dos olhos, porque eu não estava enxergando muito bem. Consegui fazer e deu tudo certo para a honra e glória de Deus. Só tenho que agradecer a São José. Agora, continuo acompanhando a novena, sempre pedindo saúde para mim e todos os meus familiares. Isolina Nogueira Silva, de Amantina, Minas Gerais. Benção do Dia Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Sim, Senhor, na Tua sabedoria infinita, no Teu amor sem igual, nós nos debruçamos em torno da palavra para oferecermos gentilmente o nosso afeto, a nossa devoção, amar pelos que não te amam, louvar pelos que não te louvam, adorar por aqueles que não te adoram. e é te olhando, Senhor, na simplicidade deste pão e o quanto és poderoso e infinito em bondade e misericórdia que nós queremos consagrar nossas crianças e nossos jovens para que, primeiro, sejam protegidos pela milícia celeste e a constante proteção de São José e o manto de Maria. Da mesma maneira com que Ele protegeu o verbo a ti mesmo encarnado no seio da Virgem Maria, possa cada uma das nossas crianças e jovens serem igualmente protegidas pela intercessão fraterna, pela amizade verdadeira, pela paternidade adotiva que também São José é dada a cada um de nós pelo próprio Cristo ao nos entregar Maria como mãe e a José também como pai adotivo. Por isso, ó amado Senhor, ouvi as preces desse vosso povo e a constante intercessão de São José pelas nossas crianças e pelos nossos jovens que protegidos na sua inocência sejam livres de toda a contaminação espiritual ou física que estando eles tentados a muitas vezes já na sua liberdade a cometer os pecados sejam eles protegidos e orientados em consciência para as virtudes Senhor nas quais pedimos a graça também para que sejamos seus testemunhos. por isso eu te convido agora a rezar comigo esta oração diante de Jesus sacramentado pelas crianças e pelos jovens. Jesus amado permita-me agora em sua santíssima e real presença invocar o nome do seu pai terreno São José que na vida teve a graça de acalentá-lo abraçá-lo e amá-lo infinitamente antes de todos nós juntamente com sua santíssima mãe a Virgem Maria. como sabemos que nenhum pedido que lhe faça não lhe será negado ó meu bom Jesus como seu sacerdote invocando agora a poderosa intercessão de São José seu e nosso pai adotivo eu lhe peço por todas as crianças e jovens protegendo-as dos malefícios físicos e espirituais e atendendo todas as suas necessidades atuais que agora lhes apresentamos nesse nosso quinto dia desta santa novena que todas elas sem exceção ao meu Jesus possam por intercessão de nosso amado pai no céu São José serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente demonstrando assim o seu amor infinito por esse nosso pai adotivo São José amém dirai-vos ao bom Deus também pelo poder investido as minhas mãos sacerdotais abençoar esta água criatura vossa para que sendo tomada com o medicamento com fé pedindo a cura a renovação da esperança ou aspergida traga sempre a memória e a presença do nosso batismo em nome do pai e do filho e do Espírito Santo amém ó poderoso arcanjo São Miguel ajudai-nos a combater o bom combate e a defender nossas crianças e jovens rezemos São Miguel arcanjo defendei-nos no combate seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pelo poder divino precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas amém Convite Encerrando mais um dia do nosso ciclo novenário quando de maneira muito especial olha temos este quinto dia consagrando nossas crianças e nossos jovens trazendo para perto de São José o desejo de cada pai de cada mãe de cada avô de cada avó de cada responsável para que as nossas crianças cresçam na firmeza cresçam na força das virtudes sim as virtudes que nos transformam as virtudes que nos fazem ter atitudes que correspondam à vontade de Deus e o seu amor todos os dias primeiro a nossa gratidão por você estar conosco nos ajudar todos os dias como um grande intercessor e se você puder também visto que não temos propagandas comerciais eu não vendo nada aqui como vocês sabem você possa nos ajudar também com algum valor aos finais de semana nossa equipe lá do call center está descansando mas você pode nos ajudar via Pix e a chave Pix celular está aqui 11 9 1300 90 65 11 9 1300 90 65 qualquer valor é muito importante porque se estamos aqui sem propaganda comercial é porque você que está em casa fiel é também aquele que faz o seu sacrifício para que a gente evangelize através do canal da família mantendo através do seu Pix essa novena a missa dos filhos e filhas de São José todas as quartas-feiras e aliás em falar em missa amanhã né domingo é dia de missa talvez você já possa ter ido até hoje que tem validade mas amanhã também é importante a gente lembrar o dia dos pais né então papai estando esses papais bem estando eles enfermos porque amanhã é o sexto dia a gente vai rezar pela enfermidade pelos enfermos colocando de um modo especial aos pais ou estando eles no céu como os meus que já estão lá intercedendo e certamente bem cuidados por São José por todos eles a gente quer sempre rezar então eu já adianto meus parabéns pelo dia dos pais que o Senhor o bom Deus possa abençoar cada um de vós especialmente vossas crianças e jovens protegendo-as pela poderosa intercessão de São José na graça do Pai do Filho e do Espírito Santo amém amanhã o nosso horário é meio dia e meia tá aqui no canal da família eu sou o padre Márcio Tadeu e a gente encerra aqui a novena dos filhos e filhas em São José pra voltar amanhã meio dia e meia te espero e ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão São José rogai por nós que recorremos a vós São José rogai por nós que recorremos a vós amém